Não tem a música, não tem a música Que loupe aqui E ae Sou idiota, puta Deixa eu pegar Ah, mano, não, véi Não, véi Fanda, mas tem que voltar a Andrade, hein, fanda Ah, mano, sacanagem, véi Sacanagem Sacanagem Ai, que pena Pelo das putas Ah, porque eu tô com dois mapas aqui, hein Voltei, voltei Aí, eu mandei um carrinho pra ir, ó Mas ele não foi, não E aí, fico Sabe por que o pinheiro não se perde, hein? Porque ele tem maconha Ó, o Ritirinho ficou na live, então Vai todo mundo lembrar Vai ensinar todo mundo, agora conta a piada Quem tá sem mapa Quem tá sem mapa Cara, sério, eu nunca mais jogo mais Minecraft que vocês Eu tô, mano, esse bagulho inteiro aqui correndo Ó, o Lúcio, como é que aqui no spawn, né? Tipo, sei lá, esqueleto, creeper, isso da... Ah, eu tô sem bicho, eu tirei os bichos Ah, tá Alô Nossa, cara Olha aqui, tem uma bundinha grande aqui, ó Tá vendo? Meu bumbum até cresceu, tio Ô, Richard Oi? Entra aqui no Minecraft Não tem Ué, eu quero ir lá, eu quero ir lá Tu não, não vai estar lá Não vai estar lá Então Aqui, ó, vem ali embaixo mesmo Não vai estar lá, né? Não vai estar lá Calma aí, calma aí Calma aí, bicho, eu guardar aqui o bagulho pra baixar A Nath tá baixando agora Pera aí É, ôi, Renata Minha internet tinha caído Não, ôi, que noite, linda Vamos sentar aqui e ver a lua A voz da menina tá travando ou é só a impressão minha? Hã? A voz da Ju tá travando ou é a impressão minha? Não, pra mim não tá bom, tá normal Cara, eu vou parar de fazer download do On to Down, véi Não, é melhor, é melhor Pera, pera mais Tá baixando o peito Apareceu no que? Gostei, pô, a casa da Lúcia Tempo? Cara, mas pode começar o mundo hoje, hein? Ah, não, mano Vamos fazer uma cama? Vamos fazer uma cama, véi Que a gente vai acabar morrendo assim do outro lado Seu carregador? Não vem, não Vou fazer uma cama aqui Oi? Toda vez que eu entro, eu vou dar esse erro de configuração Para, panda Para, panda Para, panda Para, panda Eu preciso fazer umas armas pra gente que tá fácil Deixa eu ver aqui, os troféus aqui, mas que mais que eu preciso fazer? Ah, o mini crostinho não existe platina não, eu aplatinei ele É de boa É, se ele pedir, tipo, tudo que dava pra fazer no modo de construir os bagulho lá Não, o modo, o modo criativo, criativo é do Zé Benito pra fazer isso Caraca Eu tenho que usar uma célula para montar em um porco E em seguida fazer o porco se machucar de uma cara Meu deus, que maldade Vamos, 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 vamos Se é a melhor que eu construí, você colocou pra baixar aí Dois, com três, acho Construí um distribuidor Sai, canete, é poucos mega É dez Ah, rapidão Deixa eu te falar Comer um frango, véi Alguém quer um frango cru aí? Não Obrigada Cadê a Lucy? A Lucy tá com coisa aqui no meu Vamos bater na Lucy Eu preciso de ar Caraca Caraca Mas a gente jogou lá no mapa, não foi? Da gente Que mapa? Sim, culpa do ar Ah Lucy, tem tudo aqui, véi Eita Eita Que doido Oxi 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 Eu acho que o O Espinossauro ele vai nascer, ele vai ficar adulto Deixa eu ver Ele tá cinquenta por cento agora E não deu um dia ainda Então ele vai terminar Amanhã Vai dar um dia Vai dar um dia daqui Quando nasceu essas horas Não, ele nasceu duas horas da manhã Uma hora, duas horas da manhã Pera aí Acho que foi uma hora da manhã Então acho que ele vai virar adulto lá pra umas Oi gente Uma hora da manhã Vocês já viram o bagulho do Minecraft Que é tipo assim É um mundo aberto Aí é tipo um PNP Tem esse modo É o mini Não sei se daí, mas tem o mini-jogos Que é tipo o PNP, entendeu? É que tipo Você tem que ir crescendo E depois ir caçando seus amigos pra ir macar Gente, vocês sumiram do nada mano Meu Deus, deixa eu fazer isso tudo Ainda bem que não tem bicho, senão eu ia chorar A Lúcia é maior negona tio E eu pensando que ela é racista Que negona caramba Eu sou negona hoje É negona Aqui ó Não, aqui não Não é aqui sim Não é aqui Não é aqui Tá vendo aqui ó Aqui tem um troféu Aí um dos troféus mais difíceis do Minecraft Que é acertar um esqueleto a cinquenta metros A cinquenta metros Vixe Eu fiz uma treta aqui mano Lá no final Tem um espalto De esqueleto lá Cara, tá assim Meu Deus do céu, isso faz tudo mano Cadê? Eu fiz um troféu com um esqueleto bugado na água Porque na água ele fica parado Eu também ganhei na rasa né Mas eu acabei fazendo aqui Eu achei um espalto E fiz uma casinha tipo Cinquenta blocos de distância né Nossa, pega a espada aqui Tá, obrigada Entendi, você pegou a minha espada Aí lá no final eles começam a nascer Lá na trap lá Nossa Ô Lúcia, fala de novo aí É só matar quando ele nascer Eu tô fazendo a trap lá no final Eu tô roubando um arco aqui Só não quebra a trap por favor Só não quebra a trap por favor Só não quebra a trap Meu Deus, todo mundo pegando a cima da luz Eu tô fazendo a trap Eu tô fazendo a trap por favor Eu tô fazendo a trap por favor Mas não tem bicho cara Tá no modo pacífico do jogo Não tá com bicho E aí doida, como que você matou o cara então? Tem que botar os bichos Só pra mostrar o mundo pra vocês Eu tirei só pra mostrar O que é isso? A flecha é cor A flecha é cor A flecha é cor e o que? O que? A flecha Que é esse desenho aí Tem que usar a perna de galinha Tem dois desenhos aqui que eu não sei o que é É a sua escola Ô mano Esse... Esse... Essa... Como se fala? A textura do arco é diferente doido É porque eu mudei a textura Essa textura foi comprada Essa textura é legal Eu gostei E ela... Não consegui entrar aí não mano Deixa eu te mandar com o que tem Deu... errou no rosto só Já... Já baixou aí? Rapidão né? Já... Não quebra isso aí não Não quebra isso aí não Não quebra isso aí não É a panda Que é isso? Ah tá, tá ligada Que é isso? Uma fumaça? É o rei É o respaldo Baca velha Ai meu Deus Ai ela está ficando aí A gente vai e mata Ah... Baca velha Ai que susto doido Congelei Dá medo gente Olha só que sacanagem Com a minha cara Quer morrer? Eu tenho uma espada não Eu vi aqui não Sai daqui Eu coloquei para baixar aqui Cuidado eu vou ver que eu quero ver Passa! Eu quero ver aqui Sai! Deixa eu passar para ver Ai que que é isso? Nossa que susto Parece que eu caí Mano eu não quero um respawn não Pelo amor de Deus E o respawn Ah achei É isso aí mo Quebrou não Nossa Eu não vou ficar aqui não Que eu vou me perder É as guaiolinhas O que amor de Deus É o que? Prátina 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 O Eco Ó Ju eu quero sair A luta Ei, como é que você sabe para sair daqui? Gente, eu não sei jogar Minecraft, não. Ai, esse povo é muito ruim. Abra a porta, mano. Abra a porta. Ai, consegui. Ai, que susto. Pegou a da 1. A pessoa mais bipolar que existe. Ah, não, vamos que ela se muda. Ah, não, não. Não, não. Por quê? Foi impressionante aquela, véi. Mano, é porque eu estava com muita raiva. Muita raiva. Desculpa, desculpa, desculpa. Vamos ver a casa da Camila. Você já viu a casa da Camila? Não. Não. Eu estou cheio de cima para aqui, véi. Caraca, que massa. Ah, eu lembro da casa da Camila. Depois do gelo, né? É, ali no gelo. Jogar Minecraft com essa texturinha é bem mais bonitinha, véi. Ela é textura cidade, ó. Porque eu fico para fazer cidade mesmo. Ou, será que eu ainda tenho uma textura, mano? Depois, mesmo depois de eu ter vendido. Se é na sua conta, tá aí. É, se é na conta, que vocês não vivem no chique. Ah, tá. Que bonitinha essa casinha, véi. Da Mir. Casa especial, horrível. E a nova ideia, pô. Essa aqui é a casa da Camila. Camila, ô. Caraca, eu já achei a casa da Camila bonita. Parece uma casa da Chapéus Intermeiro, quando vai pegar doce, sabe? Que novo, mano? Tô demitia, véi. Qual é o problema? Ai, um gatinho. Olha o cachorrinho. Uma cozinha. O que que é isso aqui? É, eu vou criar, viu? Eu vou criar, galera. Nossa, tem metal aqui, hein, doido? Eu vou roubar esse metal aqui. Ai, gente. O que que é isso aqui? O jogo é assim. É um sapão e uma laje. Mas se você fizer esse negócio aqui, vai virar uma cadeira, entendeu? Ah, entendi. Nossa, onde isso virou uma cadeira? Eu também queria saber. Onde é que? É uma cadeira assim. É um fozinho. Eu preciso fazer. Eu preciso dar imagem na cadeira. Tá parecendo um caixote. Caixote. Eita. Eu fiz a mesma coisa aqui. Minha escola, o estado vira cadeira. Gente, eu vou falar assim. Mila, eu tô desligando a sua casa. Ah, tá. Eu vou ficar assim quebrada. Eu tô me roubando, cara. É, derrote. A gente tá muito idiota. Quebramos a casa da Mila. Tá, vamos invadir mais aqui, por favor. O quarto. A casa dela só tem lobo. Tomar um banho. Ah, eu também. Eu queria um lobo. Tomar um banho aqui. Eu tenho dois, né, amor? Ou é três? É dois, né? Lobo? Sim. O cachorro, velho. Tomar um banho aqui, mistura. Eu bater um cachorro. Meu Deus, eu tô tomando banho na banheira. Eita. Vem aqui, vem. Aqui, ó. Eita. Eita, vem mais gente aqui, ó. Vamos tomar banho na banheira. Que porra aí. Ei, Sucy, vem aqui. Vem cá, Lúcio. Hoje todo mundo é gay. Vem cá. Todo mundo é gay. Caramba. Meu Deus. O Richard tá se revelando aqui. Aêêêê. Você não tá ouvindo essa música? Caraca, é louca. Você tá muito bem, mano. O que tá acontecendo com o seu? É, a música da MTV lá. A comédia MTV. Gente, o meu irmão tá virando aqui. Ô, Lucy. Para de entregar as coisas. É, mãe. Eu vou falar o que eu falo. Eu não quero. Daqui a pouco eu apago essa live. Já veio aqui atrás, né? Esse aqui que eu não sei. São da... São da... São da... São da... É que eu não tô falando, mano. A Mila, que sai daí, porra. Ô, Lucy, Lucy. Lucy, tira a peça de tomate da banheira. Cuidado quando for abrir o celeiro aqui atrás. Vamos na casa da Mila. Vocês vão na casa da Mila? Você tá na casa da Mila, doente. Pera aí, que eu tô mandando mensagem. Ô, e assim, eu me pato aqui. Vamos na banheira. Vai, todo mundo na banheira aí. Gente, tem um... Pesta na banheira. Vem na banheira. A gente é a primeira que tá na banheira. Ai, nota. São da época. São da época. Vem na banheira. Caralho, pera, eu quero cativar. Por que que eu não consigo entrar aí, mano? Cada que eu tenho um cachorro. Ô, Deus. Tá dando pra... Oi, vai lá. Eu vou matar a... A manga. A Mila disse que vai matar uma manga. Fica aí, fica aí. Vou cativar na mão. Não, não. Tô prendendo minha conta. Mas é normal. É direto da isso, mano. Antes do menino. Não sei porquê. O que que você falou, Lúcio? Não consigo entrar, não? Eu não consigo entrar, mano. Olha os cachorros da minha gente, mano. A manga, eu vou matar todos. Putz, caralho. A manga, né? Não é a gente, a manga. A Mila tá beba, mano. O que que ela tá fazendo? Tá ligado errado, hein? É. Mano. Tá no caminho aonde, mano. Não, mas esse é o copo de água, hein, né? Eu vou sair aqui um pouco. Não, mas faz bem. Eu vou baixar mais rápido, tá? Tá, tá. Já volta, já. Não, ô doido, mas você... Não, pare mesmo, pra baixar rápido. É só você sair do jogo, eu tô que sair do jogo. Eu saí, eu saí, ó. Mas tá falando de levar 40 minutos pra baixar 1 giga. Ah, não, então sai, sai, sai. Deixa no modo repouso, velho. É, é rápido, não. Cuidado pro Fabio, os bichos da mina pra não fugir tudo, hein? Ui, o que que é isso aqui doido? É um zumbi doido. É o homem pato, é o homem pato. Golem de ferro, Jesus. Ai, ele ganhou um troféu, ela tá fazendo. Ele me defende, eu mandei. Cadê? Onde tá, onde tá? O golem de ferro não tá. Ai, vamos criar o mundo. Vamos lá, vejo. Onde tá? Vai, posso criar o mundo, então? Cri, 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 cri. Eu criei, 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 criei. Ó, vamos estragar a festa da Mila. Vamos fechar a janela dela. Alguém tá sem mapa, velho. Eu tô com dois mapas aqui, eu não sei quem é. Meu Deus, pra onde foi parar a janela? A Mila fez uma coisa. A consciência tá aqui. Não, 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 não. Milha de pesca. Mila! Mila! Pera aí, que tá dois jogadores aqui, mano. Ah, rapaz, amiga. Onde, onde? Aqui, ele. Ah, tá. Pera aí. Ai, que legal. Ai, tem uma calavara que... Para, Lucy! Porra, quanto tempo encheu aqui, Lucy! Ah, não, tá engraçado, não. Não, 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 não. Não, não, por que que eu entrei nessa foto desse share play? Caramba, Lucy, não teve graça, não. Oi, de qual é? Cheio de povo lá embaixo. Ah, esse bicho mata. Que povo o quê, velho? É sim! Eu só quero saber se tudo conversa na minha casa. Tu viu a hora da tua banheira toda? Como eu faço, mano? Como eu faço? É pra convidar... Convites. Opa, acolhado, né? Cara, tu tem a textura, pô? Não, cara. Não, então, cara. Então, comprar a textura, mano. Cara, se você já tinha a textura na sua foto, não precisa. Eu tinha a textura, mas eu não sei se era na sua conta. Eu nem sei. Pera. Eu ia dormir, mas aí eu ia ver uma suruba e falei, suruba, gosto. Vamos entrar. Eu vou olhar se eu tenho a textura aqui também. Eu vou ter pra entrar na sua estoura. Leaba, deixa eu tentar na minha cadeira. Muito obrigada, viu? Salvar, aí tu vai direto no... Na Play Store. Se tu vai ver se ela vai ter ou não. Ah, então eu tenho, porque eu preferi. Quando tu for sair do jogo, não vai poder salvar. Entendeu? Porque você tem que comprar a textura pra salvar. Mas se você conseguir, eu vou jogar o jogo. Acho que eu tenho, acho que eu tenho. Porque se eu apertar... Olha, deixa eu desativar o salão aí, tá tomando. Ah, não, é. Eu consegui salvar, então já é. Então, se tu saiu do jogo, aí vou poder divulgar. Ah, abre. Hum, não quis fazer isso. Não, eu consegui salvar o jogo. Eu não saí do jogo, não. Eu salvei. Eu botei pra salvar. Vamos embora lá. Costela de porco cozida. Vou pegar essa comidinha aqui. Vou chamar todo mundo aí. Chama. Chama. Você não vai chamar dois. Quanto? Quantos? É o máximo? Quanto? Quanto? Chama dois. Aí depois tu vai chamar mais dois. Cabe oito nessa sombra. Tô saindo aqui. Vai cair geral. Vamos entrar o servidor da noite. Como é que olha o mapa, mano? Onde é que olha o mapa? Ah, tá. Tem que ter um mapa. É verdade, mano. Tô viajando. Vamos entrar. E a lá. Eu sou o branquinho. Eu tô vendo vocês, olha lá. Meu Deus, eu tô no meio do nada. Nossa, eu encontrei a minha imagina. Ah, irmã. Como é que eu mudo meu... Ah, tá aqui. Por que o host saiu do jogo, meu Deus? Ah, meu mapa. Eu não saí do jogo. Me dá meu mapa, índio. Me dá o meu mapa. O quê? Ele roubou meu mapa. Tá, eu sei lá que o host todo peguei. Tá, eu tô editando. Tá. Tem o mapa do fim do Jake agora? Olha aí, aperta o triângulo. Eu vi do fim do Zorobus. Eu nem entrei, pô. Ô, índio, aperta o triângulo. Como é que você joga isso fora? Pera aí. É... R2, eu acho. Sei lá. Ah? Aqui, aqui. Não tem dois mapas, velho. É. O que é isso? Ah! Sim, como é que você tá pra jogar? Ah, sei o quê. Tem outro, né? Não, tem ou não? Tem não? Não. E agora eu tô com? E agora eu tô com? E agora eu tô com? Tá enfeitada. Nath, tá seguindo. Vê se tem dois mapas aí. Vê se tem dois mapas. Olha só uma puta velha. Bora. Ah, não, não. Sai do meu mapa. Eu tenho dois mapas. Eu faço contra ação no mesmo. É, é um pra mim. É, é um pra mim. É um pra minha verdade. Pronto. Aí, pronto. Tô costumando meu personagem. Ai, agora sim. Não vou mais me perder, né? Ali é o meu, meu personagem da hora. Ah. Porque parece... Ai, joguei fora. Caralho, era meio azul, mano. Não, não sei lá. Isso, pronto. Deixou? Ai. De graça, de graça, de graça. De graça, de graça. Coração na barriga, tá ligado? Tá louco. Olha aí, olha aí, olha aí. Ah, deve ser aquela africana do pescoço. Esse intuito do jogo vai ser o quê? É o quê? Bora. Vamos pra cá, não. Já tá tudo no equipa, é isso aí? Volta a panda. Caralho, cadê a panda, mano? Caralho, pegou minha merda. Dói de joga. Que bonitinho, meu. Ai, olha a panda. Por que você não é um panda? Que fofo. Muito ótimo. Ó, mãe, vê se o seu é diferente do meu. Eu acho que é. Ai, que bonitinho. Mãe, vê se o seu é diferente do meu. Eu acho que é. Caralho, cadê a panda, cara? Porque não é, dá pra construir do lado. Nossa, tem como ser um gato assim a mês, véi. Sério? Ai, vem, mostra. Não. Mas tem que pagar, eu acho. Tem um panda também. Olha. Panda vermelho aqui. Ó, que bonitinho. Ah, tá, entendi. Eu podia ir aqui, onde eu pedi. Eu acho que tá aqui. Porque, olha, tem um bagulho ali, ó. Caralho. Que bonitinho. Vai. Vai. Bocou. Fica no seu abertura, mas não vou ter, não. Fica cheio. Pode seguir aí? Pode. Caralho, eu só tô escurando você, filha. Eu convidei já, mano. Acho que tá fechado. Entra pelo convite. Ah, olha. Olha o rabinho. Eu tô comendo. Olha essa Indy olhando o rabo dos outros. E aí, Camila, gostou? Meu Deus, isso aqui, a Indy querido sentar. Camila, você fez uma festa na sua casa, você nem tá ligada. Eu sei, vocês foram lá se comendo na minha banheira. Chamamos umas mulher pelada lá, uns drag queens também. Olha a panda, olha a panda. Que que é isso, Nath? Você é banguela, mano. É? Nossa, mas tem um pouco de Mila aí também. Olha a Mila, aqui, olha. Gente, olha a Mila aqui, ó. Eu depois fui mal baseado, né? Porque olha a senhora vermelha. Ah, não, peraí. Como que troca? Caramba, a Indy não tá me escutando, não? Tô vendo, oi. Tô ouvindo. Caramba, olha aqui, aquilo ali que é ferro. Cadê? Ah, tô vendo. Aham. O que que tá voando? É o que, mano? Tô vendo. O que que é dentro do meu? Olha ali. O quê? Olha lá, Indy, aqui que é ferro. Olha ali que é ferro. Eu sei já, já caí, eu não vou cair de novo. Eu sou uma mulher fitness. Panda, olha ali, vem que eu vou ver que é ferro. Gente, alguém tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tamo te ouvindo, Panda, pelo amor de Deus. Não, eu não tô ouvindo a elas. Camila, qual é Camila? Ô Panda. Minha emoce. Para que me bateu. Que barulho foi esse, cara? Qual é, mano? Não vou ligar mais não. Eu preciso de carne. Eu tô me amando. Por que que tem parada assim? Eu tô... Ai, minha espada. Minha espada, Lucy. Ah, sim, perguntei. Vamos, Panda. A Panda vai estar escutando, cara. Panda. Eu vou catar a Lucy. Eu vou catar a Lucy. Bombeiro, cara. Sai aqui de novo. A Lucy tá escutando. Só se for. Vai estar xingando. Olha a Panda. Opa, Ana. Eu tô falando pra você me escutar, cara. Vem cá. Eu quero te mostrar aqui como é que é o ferro na textura aqui. Peraí, deixa eu só me engano tudo isso. Deixa eu cortar minha carne. Não, todos eles têm agilidade. É só tu olhar aqui, cara. Como é que é o ferro, né? Oi? Vem cá. Não, são os melhores. Toma aí. E aí, essa cruz de malta aí, Nath? Aquele negócio com as abobras ali embaixo ali. Peraí, vou até mudar, mano. Peraí, eu não gostei não. Nossa, fica aqui, mano. Nossa, eu caí direitinho, mano. Não, é verdade. Não aconteceu, né? Porque eu não tenho headway. Nossa, cai direito. Eu sou a Stineck. Que gostei, né? Que caralho. E aí? E aí, vamos lá. 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 Cadê a pancada? É, eles estão todos machucados. Tava sem comida. Bora, bora. Meu Deus, você é um... Você é um... Que bonitinho. Peraí que eu quero botar esse aí. Qual é o mapa? Eu tenho um mapa aqui. Quem pegar, pegou. Esse? Eu peguei? Eu morri. Deixa eu ver. Gente, me ajuda. Eu caí. Vamos lá. Batalha... Aqui embaixo. Batalha de... Peraí. É o... Heavy Panda. Caiu mesmo, realmente. É o 1, né? O 2, não, né? Angel, você veio até aqui pra conseguir que eu caí. Caralho, não me bateu. Não, foi o Stineck que falou que você fez um... Que é nenhum. Não, não me bateu. Rapariga. Não acredito nessa Angel. Eita, não! Foi voar de mim? Não! Foi assim, o seu... Tá vendo? Tá vendo, né? Peraí, mano. Peraí, vocês vão me matar. Olha, eu acho bom vocês deixerem pegar meu mapa ali no chão. Ah, eu não vou perder meu mapa, viu? Eu vou cavar um barato. Eu tô com fome, pelo amor de Deus. Vamos sair daqui. Eu quero... Ô, Ju, abre isso aqui. Olha a minha bunda. Olha a minha bunda. Ah, eu não quero morrer aqui, não. A bunda da parte. A bunda da parte. O que é esse negócio de vermelho? O que é? Eu sei lá. Ó, vamos tentar sair daqui. A gente vai morrer aqui. Essas doidas, peisinhas. Vai não, vai não, vai não. Vamos morrer. Ô, Lucy. Ô, Lucy. O que é esse negócio de vermelho aqui? Isso tem que pegar com a picareta de pedra, cara. Ô, ô, Nath. Tem alguma coisa atirando em você aí, ó. Ô, me ajuda aqui, mano. Me ajuda o quê? Mano, tá ficando escuro lá pra nesse vídeo. Olha só. Pelo amor de Deus. Meu ser humano útil no mundo é a Índia. Dropa os bloquinhos aqui. Dropa os bloquinhos aqui. Eu não consegui tirar bloquinhos aqui, não. Eu vou morrer. Não tenho picareta, não tenho nada. Eu vou morrer com esse bicho aqui. Caralho, por que que tá acontecendo aí, velho? Gente, eu vou ter que ver. Tem um bloquinho aí, na moral, mano. Um bloquinho aí. Ah, eu vou jogar. Ah, caramba. Pega um monte de bloco aí. Como que joga? Ô, Nath, pega meu mapa. Olha meu mapa. Pera. Como que joga? Joguei aí, ó. Gente, eu só fazia uma escadinha pra subir, ó. Aí, ó. Nath. Não lembro como é que joga essa porra, mano. Aí, mano. Joguei os bloquinhos aí. Pega aí, Dani. Eu joguei pra você aí, ó. Cepo de madeira. E agora? Ô, sério. Agora deixa eu comer aqui. Amém, tô pra 20%. Ô, Nath, pegou meu mapa. Eu coloquei eles trepando agora. Ah, Lúcia, acho que pegou, velho. Tem um mapa aqui. Isso, pega aí. Caramba, viu? Caralho, mano. Tô na frente, hein? Ô, eu tô com fome, mano. Eu fiz a escadinha, eu já subi. Eu fiz a escadinha já. Ô, Lúcia, eu fiz a escadinha. Eu só subi. Eu tô. Pega aqui. Só ali mais um bloco que tem. Eu vou fazer minha própria casa, tio. Vocês são genéis. Bom, pelo menos vocês têm fé. Lúcia, Lúcia. Lúcia, me mata aqui. Me pega meu mapa. Ó, me mata aqui, vá. Me mata. Caralho, tá me deixando. Vai, me mata. Eu fiz a escada aí. Oi, eu não peguei seu mapa. Não, a Lúcia. Dá um mapa aí. Eu não tenho. Eu tinha dois. Eu joguei no chão. A Nath pegou. Mano, tá com a Lúcia. A Lúcia pegou meu mapa. Ela que me matou. Mas se ferrar, mano. Eu já falei que eu tô com o mapa. Ó, seguinte. Eu tô com dois corações. Ninguém chega nem perto de mim. Eu tô com o mapa. Caramba, viu, gente. Eu vou farmar meus recursos agora. Eu vou farmar meus recursos. Meus recursos. Meus recursos. Meus recursos. Eu vou farmar meus recursos. Mano, o bom é que não tem peso, né, véi? Meu Deus. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho que ajudar a morrer pra pegar comida. Eu tenho que ajudar a morrer pra pegar comida. A gente não vai morar aqui, ô, retardada. Cara, é só pra noite, ó. Sai, sai. Vambora subir. O que é que eu tô fazendo? Não sei. É só pra noite, tio. Ó, vocês não sabem se eu tô te vendo. Minha mãe doida. Gente, eu vou... Alguém tem uma farinha lá, porque aí se ela tá morrendo. Ô, mano, eu tô com um coração, Juliana. Não tem apareceu, Amina. Bora, bora. Ô, Amina, Amina, Simara. Deixa eu te matar aí. Tu me dá seus itens, vai. Fala, tá bom. Ela vai subir. Eu te choro, mano. Eu te choro isso. Mano, que porra é isso? Ô, Lúcia, você achou meu mapa? Lúcia, não. A Lúcia tá com meu mapa. Não vem, não. Ó. Eu nem sei o que tem os mapas aqui que eu tenho. Ah, cala a boca. Eu vou seguir quem tá indo, hein, Paula. Não, calma aí. Calma aí, calma aí que eu tô com o... Pera, Lúcia, espera na fila, senão eu vou seguir que não dá. Não, é meu. Para, vai me matar. Mas eu quero ir. Para, Pão, é sério. Fica quieto aí. Pera, vamos procurar o lugar ali, gente. Vamos achar o lugar. Cara, tá de noite. Como vocês querem andar, Tio? Porra, coisa de que? É de açúcar? Ah! Ai, calma aí. Olha, Lúcia. É um zumbi, mano. Achei que não era um zumbi. É um zumbi. Pega as minhas intenções, pega as minhas intenções. Eu tô chegando. Tá. A vaca ali, pega a vaca. Eu tô com fome. Olha, eu vou fazer ele na frente ali. Pode comer comida crua não, véi. Tá feio, não, velho. Não sei, eu tô seguindo essa panda aqui. Gente, eu tô aqui em cima, em cima do horror. Angel, sai de trás de mim que tem esqueleto aí, minha filha. Não, eu tô indo, não. Eu vou tentando ver onde tá a rua. Eu tava lá em cima. Eu segui alguém pensando que eu tava lá em cima. E era bosta da panda. Caramba. Sai do meio. Ai, cacete, gente. Eu tenho que mudar aqui. Eu vou pra outro lugar. Ah, tem um esqueleto aqui. Ô, Lúcio, Lúcio, tá vendo ali? Ali é bom, né? Tá vendo a casinha ali? Tá vendo a casinha ali? Meu Deus do céu. Eu vou morrer, essa perra. Mano, tem uma casa ali, ó. Meu Deus. Ai, que dificuldade jogar esse jogo. Tá falando aí, eu escutava os falando, pelo amor de Deus. Eu não consigo subir aí, velho. Tá aquele fogo? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora. E quem que é, caramba? Ô, espera aí, eu sou esqueleto. Me espera. Vamos, chega. Não é que vocês estão descendo, não. Quando eu tava tentando subir. Não, é uma facanagem isso, viu? Ô, esqueleto. Ô, esqueleto, velho. Ô, esqueleto, mate, esqueleto. Mate, esqueleto, mate, esqueleto. Mate, esqueleto, mate, esqueleto. Mate, esqueleto. Caralho, tu tem nada, velho. Peraí, Ju, peraí, eu não sou eu, mano. Racha, velho. Ei, não tem como coletar frutinha, não, pra restaurar a fome, velho. Na moral. Eu peguei uma bisteca aqui, mano. Porra, doido, tá cheio de zumbi aqui, doido. Vamos fazer você pegou uma escateca. Na aldeia tem pão, meu. Ela tá na casa de onde tem óbvio. Quem, alguém que tá com a flecha? Caraca, aqui embaixo. Aqui, aqui tem alguém assim, aqui, ó. Me ajuda, me ajuda, me ajuda a quebrar aqui. Ai, eu tô com o coração. É uma casa grandona. Vamos morar na parte de cima, porque aí... Me ajuda a quebrar aqui, ó. Cara, não tem nada mesmo. Aqui, ó, aqui, ó. Mano, que tá hora, mano. Ai, eu peito, sai, mano. Repara, tá hora aqui. Tem lhama no jogo, mano. Tem lhama. Vai, vai, vai. Tô vendo? Eu vou morrer. Não se mexe. Não se mexe. Ai, tem alguma coisa tirando em mim. Tem um... Uau, eu não sabia. Eu não sabia. Eu juro pra você. Que isso? Ah, mas eu acho que o fogo se espalha, mano. Meu Deus do céu. Tira o fogo se espalha aí, Bate. Tira o fogo se espalha. Senão vai queimar a casa toda. Que que isso? Como é que eu faço, Lúcio? Como é que eu faço, Lúcio? O fogo cheio que eu tô furto. Pronto, achei, achei, achei. Achei, achei. Caraca, o casão, mano. Olha essa casa aqui embaixo. Caraca, a gente tem que ser de atualização nova, né, véi? Tem um defensor aí, gente. Cuidado. Meu Deus, a casa tá pegando fogo. Vamos voltar pra lá, o... Ei, ei, eu quero ver, eu quero... Essa moção é perigosa. Cara, vem um cara matando lá. Ah, eu tenho uma espalha da maneira lá embaixo. Ah, não mata mais não. Tem baú. Tem baú. Já, Vitor, deixa eu restaurar minha vida aqui que eu vou lá embaixo. Caralho, eu quero um zumbi, mano, pra me matar. Ui, 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 ui. Ei, velho, eu tô morrendo. Eu tô com medo, vamos parar pra eu não dar um lanche. Ei, como é que faz? Tem que botar uma câmera pra nascer na cama? É. É, tem que fazer câmera. A gente vai nascer sempre no principal. Eu quero uma parinha lá. Nath, me espera. Eu posso comer abóbora, né, véi? Ah, não posso, não. Não. Eu não fico, não. Caraca, eu ia casar esse cara, véi. Não entra aí, não. Vamos embora. Não é caso de ninguém, não? Vamos aqui, vamos aqui. Pedra aí, tem pedra aí. O cara vai te matar, Júlio. Tem um cara que mata aí. Mano, por onde é que eu subi, véi? Por onde é que eu subi? Eu tô com quatro vidas só. Gente, mata esse bicho. Eu tô com uma patada. Eu tô com uma patada. Ah. Tá vindo, Amilo? Esse defensor tá com o meu vídeo. Tem pedra aí, tem pedra pra fazer um fogão aqui? Não. Eita porra, Enderman. Nossa, que susto. Um, dois, três, cinco lá dentro. Só olhar pra baixo. Só passar a linha pra baixo. Nossa. O que tá acontecendo? Olha o homem ali, ó. Tem um instante. Não, tropa! Você pegou meu mapa. Sai daí, então. Eu já entro, já. Eu achei que era o meu vídeo. Precisa, tem um bicho com asas lá dentro. Tá ficando interno, velho. Nath, o seu mapa aqui, ó. Cadê você? Joga, joga. Mano, ele tá ali, ó. Você tá com espada. Eu não tô com espada, não. Eu fiz um cara de jogo. Vaza, 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 vaza. Não tô não, mano. Eu furo.